E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive na nossa série de mods. É isso aí galera, hoje estamos aí com uma BMW mais antiguinha, duas portas. Rapaziada, esse aqui é um mod, como já disse, série de mods. E hoje nós vamos testar essa BMW, como vocês podem ver ela está bem bonita, bem modelada, está bem feitinha, vamos dar uma olhada por dentro nela, olha aí, bem feito, está bonito também, está funcionando o break ali no painel, então provavelmente os outros ponteiros devem funcionar aqui. O que é aquilo ali? Sei lá. Vamos dar uma olhada para ver se as coisas funcionam aqui dentro? Olha, não mostrou nada, ah peraí, não mostrou nada puxando, mas eu acho que acende, não, não acende. E o câmbio? Não funciona a manopla do câmbio, manualzinho de 5 marchas, muito bom, muito bom. Vamos ver os faróis? Olha, liga o painel, fica bonito. E né, opa, eita, peraí que eu apertei o botão errado. E vamos ver agora como é que é, luz baixa e luz alta, bem certinho, funcionando, perfeito, luz alta e luz baixa. Da hora, top demais, hein? Esse mod está bem feito, pra caramba. Bom, como de costume, vamos ver a quantidade de veículos que tem deste mesmo carro, né? Só que as suas outras versões, as versões modificadas, né? Vamos dar uma olhada. Pronto, está aí todas as versões. Muito bom que tenha mais de uma versão. Isso é um ponto extremamente positivo, né? Como vocês podem ver, tem os 1.6 automático, manual. Aí vem para os 1.8, 2.5. Aí nós temos o Rally, né? O Race. Não sei o que isso quer dizer, mas deve ser um carro quebrado. O Drift. E esse aqui que nós estamos usando, 2.5, manual Style M. Não sei o que significa esse negócio de Style, né? Mas, enfim, é muito bom que o carro tenha essas outras variáveis, galera. Muito bom. Porque isso não torna o mod enjoativo, né? E quer dizer que o cara que fez caprichou pra fazer. Beleza. Como de costume, né, galera? Vamos dar uma escutadinha no barulho do motor. Bonito o barulho do motor. Muito bonito. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando da série de mods aqui no BNG, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal aí. Muito importante pra mim. Muito importante pro canal crescer e se desenvolver. Galera, não esqueça de acionar o sininho de notificações. E deixar nos comentários aí, né, o que vocês estão achando da série. Sininho de notificações é importante porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Tá? E... Galera, tá saindo live terças e quintas às seis e meia da tarde, tá? Todas as terças e quintas, lives seis e meia da tarde. Não do BNG por enquanto. Tá saindo demais Summer Car pra quem curte essa outra série do canal também. Beleza? Galera, deixa nos comentários aí qualquer coisa sobre a série. Se gostaram do carro. Se querem esse link aqui desse mod, né? É só solicitar. É só falar o que vocês acharam. Beleza? Se acha que falta avaliar alguma coisa desse tipo de mod aqui ou de qualquer outro que eu já tenha feito. Me avisem aí nos comentários também. Que é importante que ajuda no engajamento. E estoura aquele dedão no like aí, né? Traçãozinha traseira. Cara, saiu cantando bastante pneu. Mas vamos ver se ele vai fazer a pista. A princípio não é um carro muito rápido, como vocês podem ver. Subiu devagar a velocidade. Acho que esse aqui não vai completar a pista, hein, galera. Porque ele tá parecendo ser um carro bem lento. Eu acho que o looper ele não vai conseguir fazer. A não ser que a gente consiga dar uma embalada a mais nesse cara aqui, hein. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que o looper ele não vai fazer, não. A 140 por hora? Ai, ai, ai. Ele saiu do chão ali, hein. Ele se desgrudou na hora do loop. Mas ok, ele fez. Ó. Beleza. Vamos dar uma testada a mais nesse cara aqui. Cara, será que o... O carro de drift desse aqui tem potência suficiente pra fazer esse troço, velho? Que eu tô achando meio sem potência o carro pra fazer drift, hein. Sai bastante de frente na hora do freio. Bastante mesmo. Essa aqui é uma outra parte da pista, tá? Vamos fazer esse teste aqui. Na câmera de dentro do carro. Vamos ver como é que ele vai sair. Mas eu tô achando que ele tá meio ruim, hein. Falta potência no carro. Ó, perdendo muita potência aqui. Mas conseguiu. Não vai dar muito bom não, né. Então vamos dar uma olhadinha aqui em outros desafios pra esse carro. Já que ele é alto mesmo. Eita. Não, eu decolei. Ué, não estragou, velho? Ah, aqui tem uma pista de drift. É, depois dá pra dar uma chegada ali. Vamos ver se eu localizo uma pista um pouco mais complicada pra passar. Ali, ó. Olha buraco. Vamos dar uma olhada na suspensão desse carro pra ver se serve. É, rachou o vidro. Vamos ver se essa suspensão aguenta isso aqui. Nossa. Olha. Cara, fez de pôr, velho. Não vi... Não vi problema ali não, hein. Vamos testar em outro. Porque tem outros vários aqui, né. Vamos ver... Vou nesse... Nossa, esse aqui é alto, hein. Vamos ver se passa. Ai, ai, ai. É. Não foi feito pra isso, né. Mas tá passando. Ih, quebrou o cárter. O cardan. Quebrou, já era. Receitei daqui mesmo. Ó. Nossa senhora. Tá bom. Ok. Cara, gostoso de pilotar esse aqui. Não tá ruim não. Beleza. Mas vamos testar agora um... Um carro que talvez seja um pouco mais forte, né. Vamos ver se a variável dele é melhor. Aí, o race dele. Nossa, e olha o tamanho desse escapamento. É, hein. É, hein. Se extrapolaram o tamanho do escape do carro, hein. E por dentro ele é igual aos outros? Igual ao outro. Caraca. Se extrapolaram mesmo. Mas beleza. 1.6 de pressão. É, esse aqui já anda mais, hein. E anda. Só que eu acho que o escapamento ficou muito exagerado. Nossa. O que que foi isso? Desengatou a marcha. Bom. Apesar de ser o race, né. Eu acho que ele não vai chegar mais do que 220 km por hora. Ah, porque... É um carro que não tem muita pressão de turbo. Mas vamos tentar fazer ele embalar mais aqui, ó. Na parede. É, eu acho que ele chega mais que 220, mas forçando muito o motor. Forçando muito mesmo, ó. Nossa, e escorrega fácil. Não vou bater. É isso aí. Eu acho que falta um nitro nesse aqui. Sinceramente, eu acho que poderia ter um nitro. Se tivesse um nitro nesse aqui, ia ser da hora. Ah, quando ele chega no 5000 RPM, ele cresce mais rápido. Interessante esse bagulho de crescimento do carro no 5000 RPM, ele... Bem barulhento por dentro também. Mas anda bem, galera. O racezinho dele é bom. É tipo o race. Gostei. Não é nada mal. Vamos subir na parede aqui de novo. Fazer essa volta toda aqui. Andando bem, ó. Mas eu acho que ainda assim falta o nitro, sabe? Aí, deu uma correção. Vamos tentar fazer uma pista um pouco diferente com esse cara aqui. Opa. Botou errado. Vamos ver. É, vamos encarar isso aqui, ó. Vamos ver como é que ele vai sair. Lembrando que ele é uma suspensão baixa, tá? Opa. Isso aqui é uma queda livre. Aí não rola, né? Aí eu vou arrebentar com o carro. Vamos fazer a volta aí. Só esse escape não agrada nem um pouco, na real, né? Cara, eu vou tentar fazer aquela curva ali, ó. E tentar emendar ela. Vamos ver. Olha aí, hein? Isso aqui é salto louco. Rapaz, vocês viram isso? Que doideira. Ó, aqui tem uma parte bacana pra testar o de rali, ó. Pra ver se o de rali aguenta a pressão, hein. Mas vamos fazer de novo aquilo lá. Aquilo lá foi muito da hora, na real. Deixa a frente aí. Vamos lá. Arrastando o para-choque dianteiro mesmo. Que se dane. Vai, ó. Caraca, isso aqui vai ser demais. Olha aí. Aí, passei reto. Nossa. Ok. Acho que deu 100% de dano. Não tenho certeza. Cacteu. Pera aí. Deixa eu desvirar aqui pra ver. Aqui. Cara, muito da hora aquele saltinho, velho. Opa. Não, não tem nenhum botão pra ligar aqui, né. Sei que mesmo. Ué? Ah, claro. Tô saindo em terceiro. Aí não rola, né? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas, cara, é muito maneiro aquele salto ali. Vou até... Eu quero fazer ele de novo. Olha onde é que é o negócio pra resfriar o motor. Vai. Olha o salto. Aí, aí, aí. Rapaz, demais, aí. Olha, olha. É, apesar de não ser o carro de rali, hein. Suporta bem as quedas ali, hein. E aqui? Ó, escorregadio. Bem escorregadio. Ai, 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 ai. Ih, subiu. Nossa. Ok. Beleza. Fechou. Vamos testar o de rali agora, galera. De ralisão. Olha, se não fosse pela cor, ia estar bem mais bonito que aquele azul. Porque não tem aqueles cano feio, né. Mas tudo bem. Nossa. Beleza. Rali, rali, né. Nossa senhora, aqui é muita brita, hein. Mas vamos testar na graminha primeiro, pegar algo mais fácil. Ó. Se comporta bem, vocês pensam. Pegando um barrinho. É. Se comportou legal. Olha, eu vou dizer pra vocês. De rali, né, até aqui. Cara, fez o que deveria fazer, na moral. Ó. Se comporta bem. Se comporta bem mesmo. Vamos dar uma olhadinha na pista aqui do lado. Vamos ver essa pista aqui. Pistinha de gelo. Ó. Ó. Vou pegar a terra. Aqui na terra não tem nem graça, né. Vai de boa. Vamos virar e vamos pra outra aqui. Areia. Andando bem na areia também, não. Atola. É, aqui o bicho pega. Vamos ver como é que ele sai nas pedras. Gritadeira. Nossa senhora, já foi o para-choque. É. Vai, 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 vai. Vamos embora. Aqui é britadeira, rapaz. Mas ele tá indo, hein. Só perdeu o para-choque. O resto tá aí. Vamos que vamos. Ué, mano. Vou dizer pra vocês. Carro de rali tá fazendo jus ao nome. O que que houve? Travou alguma coisa? Bom, se travou eu não sei. Mas eu vou agora em direção à água. Nossa, é fundo. Eu não sabia que era fundo. Eu achei que era raso, velho. Putz, que vacilo. Vai, eu achei que era raso aquilo ali. E era fundo pra caramba. Ah, não. Aí não tem como testar o carro, né. Nessa profundidade toda aqui. Ah, que vacilo do cara criar um bagulho tão fundo assim, mano. Ah, vacilou legal, hein. Bom. Vamos testar uma subidinha com ele aqui. Subidinha no gelo. Ó. Escorrega, mas vai. Vamos testar lá. Ó, 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 ó. Chegou lá no 60, hein. Olha. Vou dizer pra vocês. O de rali aqui. É um carrinho que tá fazendo jus ao nome, hein. Bem rali mesmo. Vamos tentar uma areia fofa. Queimar esse pneu pra deixar ele bem desgastado ali por cima, né. Vamos tentar. Deixa eu ver. No barro ali. Opa. Ih, dei com a frente. Ó, não quebrou. Carro alto é outros 500, né. Bora. Ué, 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 ué. Beleza. Vamos ver no barro aqui, ó. No barro. Vamos tentar subir lá no barro. Isso. Vambora, carro. Olha, ele consegue. Ele vai dar conta do recado ali. Ele vai dar conta. Ele vai dar conta. Chegou no 60 e subiu. Eita. É, mas sem bloqueio diferencial, agora a coisa ficou freia, né. Pois é. Sem bloqueio diferencial, agora... As coisas não ficaram muito boas, não. Peraí que eu vou tentar puxar ele pra baixo. Aí, tá bom. Já saí. Cara. Foi o teste, na real, hein. Olha. Gostei do mod. Pra mim, tá 100% aprovado, tá. Só podia ter umas pinturas mais bonitas do carro, convenhamos, né. Mas assim, o mod cumpriu com o objetivo. Tem bastante variedades do carro, né. Os carros são bons, são divertidos de usar. Só achei meio feio aquele negócio lá do race, né. Mas tudo bem. Faz parte. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa seu like. Me ajuda muito. Se inscreve no canal e assiste as notificações. Valeu e até o próximo.